Iniciando a comparação, o Positivo Twist 2 Pro é um smartphone 3G Dual Chip com 15,7 cm de altura, 7,5 cm de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J4 Core é um aparelho 4G Dual Chip com 16 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Twist 2 Pro tem tela de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do J4 Core temos display infinito de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora na parte traseira do Twist 2 Pro vem somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J4 Core também traz somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Twist 2 Pro chega de fábrica com o sistema Android 8.1, versão Go e processador Quad-Core, junto com 1 GB de memória RAM. Já o J4 Core também vem com Android 8.1, versão Go e processador Quad-Core ligado com 1 GB de RAM. Além da bateria 2.800, o Twist 2 Pro tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 64 GB. Do outro lado, o J4 Core conta com bateria 3.300 e com armazenamento de 16 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Twist 2 Pro são o design com textura em metal escovado e o rádio FM. E os destaques finais do J4 Core são o uso eficiente de dados e o design fino e elegante. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.